Doutor, o problema é essa bolinha. É grave? Hum, não, é normal. Com o tempo elas aparecem. Só que dá pra retardar a formação de bolinhas. Basta tomar banho com Comfort Classic com colágeno. Ajuda, viu? Obrigada, doutor. Você também leva uma amostrinha. Essa não se cuidou, né, mãe? Comfort Classic com colágeno. Retarda a formação de bolinhas.